. Olá. Tudo bem, meninas? Pascuali, tudo bem? Pascuali. Tudo bem? Tudo bom? Olha aqui, vem cá. Você achou rápido o caminho daqui? Olha, mais ou menos, o pessoal daqui é meio ruim pra dar informação pra quem vem de fora, viu? Ah, é? É, pô, eu perguntei onde é que é a... Onde é que é a pensão da dona Jô? Ela veio aqui, ó... Aí eu falei... Hã? O quê? Ele veio aqui, ó... Não, o carioca fala do jeito dele, quem vem de fora é que se vira, entendeu? E tem esse negócio de neguinho faz isso, neguinho faz aquilo, neguinho não sei o quê. Porra, quando eu cheguei na rodoviária, tinha um mineiro lá, aí avisaram que neguinho tava pegando táxi fora do ponto, ele foi lá correndo pra tirar selfie, achando que ia achar o neguinho da beija-força. Gente, é nem carnaval, neguinho. Não, tem que ver, aí eu perguntei aqui no bairro, falei, onde é que a pensão da dona Jô tem que virar ali no semáforo? Agora, assim, aí, irmão, tem que virar no sinal. Eu falei, sinal, bro? O que é isso? O sinal que eu conheço é o que eu tirei da minha costa semana passada. Não, olha só, amor, deixa eu te falar uma coisa, é que aqui no Rio tem várias palavras que o significado é completamente diferente de São Paulo. Entendeu? Cala a boquinha. Então, assim, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar tudinho, com muitos detalhes. Eu também tenho várias coisas pra te ensinar. Por exemplo, lá em São Paulo vocês falam bolacha, né? Aqui a gente fala biscoito. Então... Não, bolacha faz sentido. Agora, biscoito. Pense, raciocina, biscoito, entendeu? Dois coito. Duas sem tirar de dentro, tá ligado? Ai, boa ideia. Gostei disso. Inclusive, eu até queria começar te ensinando sobre isso mesmo, sobre as gírias. Senta aí, pode sentar. É... A gente poderia começar, assim, com biscoito, só uma ideia, assim, biscoito e juntar ao verbo molhar. O que você acha da gente começar com a palavra bolacha, Jéssica, que é o que eu vou dar na tua cara agora, se você não sair da minha frente. Vem pra cá, Pasquale, vambora. Idiota, vambora. Não, calma, calma, que eu vim aqui pra fazer uma coisa. Eu preciso achar... Cadê Tereza? Oi? O... Quê? Não, é que eu achei ela no aplicativo. Gente, não, peraí, você deu like na Terezinha também? Não, calma, calma, é um aplicativo de imóveis, eu preciso trocar ideia imobiliária com ela, tá ligado? Nossa, então vamos fazer assim, ó, enquanto a gente responde, o que você acha assim da gente ir pra algum outro tipo de imóvel, hein? Uau, tipo o quê? Tipo motel. Tudo, puta. Olha aqui, eu vou ali dentro pegar a minha bolsa e eu já volto. Tá bom, tá bom, eu espero aqui, tá? Linda. Puta que o pariu, desculpa, mas já vi que eu não posso deixar um segundo esse menino solto nessa pensão. Cai fora, garota, vem. Vamos. Essa piranha deu um alho pros meus namorados todas as temporadas, entendeu? Agora, meu amor, que eu tô solteira... Ela vai ver que eu sou uma mulher forte. Mulher segura. Eu tô super feliz. Dels, vamo, 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 vamo... Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Gente, o que está acontecendo com essa Quinta Gay? Para de putaria para eu fazer minha cena, tosse. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Obrigado.